salve salve galerinha passando aqui para mostrar para vocês aí o meu novo time tá gente tá bom aqui é meu time lendário ok gente por incrível que pareça tá é esse time aqui mano só tá com dois dias que eu comecei a jogar nesse time tá ok e olha como já tá mano então rapaziada qualquer pessoa mano que manter um foco aí para montar o seu time no dls vai conseguir cara entendeu é só você ter foco coragem e parar de preguiça tá bom tá aqui eu com dois dias consegui montar esse time aqui ó tá bom então gente esse time é muito top vou mostrar pra vocês aqui é goleiro curto a e já tá no processo de upagem tá gente já comecei o processo de upagem tá bom ó curto a dois zagueiros thiago silva e militão meu lateral esquerdo improvisado andré ramalho brasileiro ele é ambidestro tá e o lateral direito quadrado tá bom aí aqui ó minha trinca de volante tá gente primeiro volante aqui belga tá certo do aqui ó o borussia doshman que se eu mostro que se do barcelona e marco loriente do atlético de madrid joga demais tá bom isso aqui é o craque do arsenal o degarde tá bom para quem não conhece é o camisa 10 do arsenal beleza o capitão e no ataque o monstro hashford e bem é daí ok então rapaziada esse é meu time hein tá ok tem aqui tem aqui o depai aqui ó no banco isso aqui é um jogador muito importante também que sempre entra aqui joga como lateral esquerdo zagueiro lateral direito e os dois zagueiros centrais ok valeu gente tamo junto e aí e aí e aí